Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre Ark Extinção, galera. Sim, a nova DLC que está próxima para vir especificamente no dia 6 de novembro, onde teremos mais informações sobre ela e no caso jogarmos ela. Ela está disponível dia 6 de novembro para todas as plataformas PC, Xbox e PS4. Bom, antes de mais nada vamos pedir aí aquele forte like de vocês, onde vocês vão metralar o like aí para dar aquele apoio. Bom, essa meta aí a gente não está difícil de alcançar 150 likes nesse vídeo para a gente continuar com vídeos no formato como esses, ok? Então ajuda a gente, compartilha com o maior número de pessoas e lembrando galera, temos as nossas redes sociais aí embaixo e o principal, vamos voltar a fazer lives no Mixer e Twitch TV. No Twitch TV a gente já está fazendo, mas vamos fazer no Mixer, galera. Segue a gente no Mixer, a nossa meta é chegar aos 2 mil seguidores lá para conseguirmos a parceria e trazermos mais conteúdos para vocês, sorteios futuramente, ok? Então, bora para o vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que vem nessa nova atualização da DLC. Bom, uma das coisas que estão especulando são as novas criaturas, mas decorrente de todo esse entusiasmo do Extinção, o pessoal vem colocando várias atualizações que no total foram 5, 5 atualizações que no caso são chamadas de Extinção Crônicas ou Crônicas da Extinção no caso, né? E cada uma tinha um número, tinha a Crônicas da Extinção 1, 2, 3, 4 e a 5ª que foi lançada há pouco tempo atrás. Uma delas, a primeira que foi lançada, eles lançaram 3 notas de exploração e o capacete corrompido e o Tec Rex no mapa, que era uma coisa que o pessoal estava pedindo bastante, o pessoal estava pedindo para soltar o Tec Rex aí para a gente estar domando. Então, agora está disponível para vocês estarem colocando. Pô, metade, mas isso aí faz tempo, então. Mas vamos lá. O Extinção Crônicas 2 foi lançado também mais 3 notas e foi colocado as botas corrompidas e o Tec Estego também para estar sendo domado. Nossa, muito top isso daí. E depois, a Tec 3, né? No caso, a Extinção Crônicas 3, nos lançamentos foram 3 notas também, né? Porque cada uma tem a sua nota. E foi lançado também as calças corrompidas e o Tec Raptor. Nossa, muito top o Tec Raptor. Não sei se vocês viram andando pelo mapa aí, mas está disponível também para estar domando. E uma delas foi a 4 também, a Extinção Crônicas 4. No lançamento foram também 3 notas e a camisa corrompida e o Tec Parasauro. E na última, galera, que o pessoal veio pedindo foi agora recentemente, no dia 16 de outubro, para ser mais exato, onde eles colocaram o sistema aí das duvas corrompidas, né? E colocaram também o nosso amigo Quetzel, galera. Assim, o Tec Quetzel agora está disponível para ser domado. Com também 3 notas de exploração. Depois de todas essas atualizações, o Extinção Crônicas 5, ele colocou também um sistema novo de 5% de chance de gerar mais, né? O Quetzel Tec. 20% maior a base, né? O nível de base do jogo, onde basicamente eles deram um aumento melhor. Adicionado novos conjuntos de cores também no Quetzel, né? Que também é preto, vermelho, verde, roxo, branco e o azul, galera. Sim! E também as notas de exploração, tendo o desbloqueio das duvas corrompidas. E um aumento do nível máximo do jogador. Por exemplo, se o jogador chegar no level 135, ia chegar no level 136. E correção de alguns bugs. No caso, você vai atacar um dino, deu uma diminuída no FPS. Como assim deu uma diminuída? Por exemplo, lá que você ia atacar o dino, dava aquela lagada, aquela violentada e tal. E não ficava muito bacana. Então eles deram uma diminuída nisso aí. Correção de falha de limpezas de estrutura no mapa. Por exemplo, algumas estruturas que ficaram lá à torta direita. Eles deram uma limpada com maior eficiência, no caso, né? E também maior alcance de dano dos jogadores e de dinos para você estar jogando. Por exemplo, mais distância, né? No caso, mais longe. Quanto mais longe, agora você consegue ter uma visão melhor e um dano melhor para estar fazendo isso daí. E agora vamos analisar algumas imagens, tá? Bom, a primeira imagem que eu quero trazer para vocês seria este local. Onde no canto de baixo aí parece ser uma Hyper Queen, cara. Uma Hyper Queen, né? Onde ela parece estar completamente diferente das outras, né? Não é aquele sistema preto, para ser mais exato. Mas também tem um titã da floresta ali em cima. Como assim, Metália? Parece ser um titã. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes que tem aqueles titãs de árvore, né? Que fica no meio da floresta e tal. Se eu não estou enganado, no Senhor dos Anéis tem também. Então parece ser um titã da floresta, um guardião da floresta. Fica próximo da Redwood, onde vocês podem ver. E parece ser um obelisco deitado. Um obelisco caído no nosso canto de cima ali também. E um dragão voando, um dragão de fogo ali. Mas não tão grande quanto o que a gente está acostumado. Parece ser um dragão menor, né? Isso daí é o que eu percebi nessa imagem. Bom, a outra imagem que eu percebi foi o seguinte. Essa outra imagem parece ser uma águia, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado. Como assim, Metália? Parece ser uma águia nova, né? Um sistema de águia nova ou modificada. Com umas lanterninhas acima da cabeça, vocês podem ver. E ela parece que está olhando para o chão. Tentar atacar sua presa. E o dragão olhando para cima. Quer dizer, possa ser que ele dê ataque rasante. Não sei. Vamos ver isso daí no dia que lançar o mapa, ok? Então, isso daí foi uma das imagens que eu trouxe para vocês. E as outras, galera? Parece ser um pântano, né? Uma área pantanosa. Essa parte aí. Com algumas estruturas acima. E também com algumas criaturas parecendo como se fosse lutadas, né? Como assim, uma modificação do próprio cenário. Algum sistema, como aconteceu no Aberração. Um vazamento nuclear, onde fez as mutações das criaturas. Onde eu circulei, tem algumas criaturas mudadas. E algumas outras no fundo do mapa. Beleza? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa criatura maior ao fundo. O que parece ser uma criatura gigante. Não é tão pequena, né? Comparado ao tamanho das outras criaturas. Ele está bem longe. Bem no horizonte. Mas representa ser uma criatura enorme voadora. Não sabemos se pode ser domesticável. Como que vai ser. O que que vai ser essa criatura. Mas uma nova criatura voadora está por vir aí. Bom. E uma das coisas que me chamou também a atenção é o Titã do Gelo, galera. O Titã do Gelo. Ele é um bicho aí que... Não sabemos ao certo se será domesticado. Mas sabemos que com sua aparição. Ele fará com que todos os itens tecnológicos comecem a falhar. Como o GPS. Ou dependendo da situação. Acho que até torreta. Eu acho que ele solta algum sistema de radiação. O que faz com que todos os sistemas falem. Isso daí é uma suposição do tio metralha. Pelo que dá a entender no trailer. Ok? Então possa ser que não seja isso. Mas vamos ver no dia do lançamento. E o principal, galera. É que tem mais algumas criaturas aqui que vocês podem ver. Ele parece ser um largato menor. Que está indo de frente com o Giga. Mas ele é um sistema TEC. Onde ele tem defesa própria. Um sistema cibernético modificado. Com um tecido de criatura. No caso a criatura. Com um tecido cibernético cobrindo o seu corpo. Onde ele pode também estar atacando as suas criaturas. Isso daí também será revelado mais em breve. Bom. Podemos ver aqui também. Não sei se é o de Morphodon. Essas criaturas. Possa ser que seja. Mas elas parecem que estão um pouco maiores. Um pouco maiores do que a gente está acostumado a ver. Não parece ser tão pequeno. Igual o de Morphodon que a gente está acostumado. Não sei. Posso ser que seja impressão. A foto foi tirada de um ângulo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Deveríamos ver essa criatura um pouco mais de perto. Mas estou bem ansioso para estar vendo essa criatura também. Quem sabe aí uma nova criatura montável. Um novo voador, né galera. Então. Deixa eu ver aqui. Agora a outra que nós vamos mostrar para vocês é um novo sistema de relva, né. Um novo sistema aí de vegetação, ambientação, drones parece, né. Existem alguns drones que vocês estão vendo aí que eu circulei também. E uma relva nova. Não sei. Vamos ter um sistema totalmente modificado. Um sistema mais voltado para a tecnologia mais avançada, né. Uma tecnologia mais extraterrestre. Onde pode ser que, mano, mude completamente o sistema do jogo. Muitas pessoas vieram me criticando e falando o seguinte. Metara. O Ark é um sistema de dinossauro. Não sei por que ter um sistema aí todo tecnológico. Mano. O Ark nunca foi um jogo pré-histórico. Focado somente no sistema pré-histórico. Por quê? Porque a partir do momento daqueles implantes no braço. Um sistema de criação. Onde você aprende os engramos. Onde tem um sistema novo. Isso daí, cara. É um sistema alienígena. Onde foi raptado os seres vivos. Para fazer essas experiências. Isso é o que dá a entender quando você zera o jogo, né. Então, bora lá. E agora, o último que eu quero mostrar para vocês aí. E não muito importante. Lógico. É muito importante sim, galera. Hoje teremos a revelação de mais um bicho. Sim. Às 19 horas no canal oficial do Xbox, no Mixer. E também no canal do Tio Metralha. No Mixer também eu vou estar retransmitindo a live no canal do Tio Metralha. Às 19 horas. Hoje teremos a informação de mais um novo Dino, galera. Sim, uma nova criatura será revelada hoje. A partir das 19 horas, horário de Brasília. Bom, vou mostrar a foto de um conceito arte. Bom, galera. Eu achei aqui. O que me aparenta ser vai ser essa criatura. E vai aparecer hoje. Eu tenho quase certeza pela semelhança da foto. Pela semelhança do bicho. Ele parece ser uma largata gigante. Uma largata. Ou até mesmo... Sei lá, cara. É bem estranho mesmo. Vocês podem ver que ele é uma largata bem gorda. Com um rosto. Parece um tartaruga. Sei lá. Uma mistura bem diferente de bicho. Ele é... Ele, no caso, tem as quatro patas, né? E mais as duas dianteiras ali para estar ficando de pé. Agora eu não sei como é que funcionaria isso. Se ele ataca, o que ele faz, o que ele come. Mas hoje vocês irão ver o que esse bicho faz. Então, dá uma olhadinha aí no canal do Mixer. Segue a gente aí no Mixer aí, mano. Que isso daí vai ser top demais. Então, bora. Dá aquele apoio. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metário. E o que eu pude trazer de informações para vocês, eu trouxe. Galera, não fiquem chateados dependendo da informação. Eu trouxe tudo aquilo que eu imaginei. Um conceito arte. Umas imagens. Trouxe tudo certinho para vocês. Para vocês tirarem suas conclusões. Os comentários estão abertos. Para vocês estarem dando as suas opiniões. Para a gente debater um assunto bem bacana, ok? Metário Gamer com mais um vídeo para vocês. E fui.